Karim tem Covid-19. Mary, a sua agente comunitária de saúde, verificou que ele não tem sintomas graves e pode se isolar em casa até melhorar. Como a Covid-19 é muito fácil de transmitir a outras pessoas, Karim precisa preparar a sua casa para proteger as pessoas com quem ele vive. Mary pergunta a Karim se ele tem um quarto e um banheiro privados que ele poderia ficar sozinho enquanto melhora. Se ele tiver, este seria o melhor lugar para Karim ficar em casa. Karim não tem um quarto extra na sua casa, por isso Mary mostra-lhe como usar dois lençóis limpos para criar um espaço separado dentro de um quarto. O espaço tem uma janela para proporcionar uma boa ventilação. Karim deve ficar neste espaço e ter todas as suas refeições lá até que ele melhore. É importante que ninguém, exceto Karim e seu cuidador primário, entrem nesse espaço enquanto ele estiver em isolamento. Karim deve usar uma máscara facial o máximo possível. Ele deve trocar a máscara todos os dias. O cuidador de Karim e seus familiares na mesma casa devem também usar uma máscara facial sempre que estiverem na mesma sala. O cuidador e os familiares de Karim devem manter-se a pelo menos dois metros de distância dele até que ele melhore. Apenas os familiares, cuidadores e profissionais de saúde de Karim devem ser autorizados a entrar na casa dele enquanto eles estiverem em isolamento. É importante manter a casa muito limpa e desinfetar quaisquer espaços compartilhados, tais como o banheiro e a cozinha após cada uso. A solução de limpeza deve ser de pelo menos 70% de álcool. Deve-se usar luvas ao manusear os objetos de Karim e ao desinfetar e limpar espaços compartilhados. Os resíduos devem ser colocados em sacos e descartados de forma adequada. Em particular, é importante desinfetar regularmente os pontos que as pessoas tocam muito, tais como maçanetas, tomada de luz, mesas, cadeiras, sanitários, torneiras e pias. Além de desinfetar a casa, todos os moradores devem lavar as mãos frequentemente com água e sabão durante pelo menos 20 segundos. Karim precisa se isolar por pelo menos 14 dias após apresentar os primeiros sintomas. Então, se ele ficou sem medicação e sem sintomas durante pelo menos 3 dias, ele está totalmente recuperado. Ele pode voltar à sua vida normal. No entanto, é importante que ele continue a se proteger e à sua comunidade, lembrando de lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos, manter o distanciamento físico de pelo menos 2 metros e usar uma máscara facial em público se preciso. Mantenha-se seguro, proteja a sua comunidade, faça a diferença. Música Música Legenda Adriana Zanotto